Olá pessoal, aqui quem está falando é o Edmilson, gostaria de convidar a todos de Franca e região para participar do jogo em pró do Davi Miguel. Não deixe de participar, não deixe de incentivar, compra o seu ingresso, que vai ser um grande jogo e vai ter grandes nomes. Espero você lá, que você realmente possa entrar nessa corrente para ajudar o nosso grande Davi Miguel. Um abraço.